Bom dia, pessoas. Bom dia, tudo bem com vocês? Agora são 4 horas da manhã. E tá difícil, hein? Tá bem difícil. A luz do telefone tá bem forte, mas... Ai, só se entregar essa câmera pra conseguir gravar alguma coisa. Vou acender a luz, pra gente conseguir gravar direito. Bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal de Jotapé, onde tudo que tem ainda dá falta. Eu acabei de acordar pra começar mais um dia. E vocês vão seguir comigo em todas as partes que eu puder gravar. As crianças, ó, como tão. Nossa, eu me cortei uma bagulhão, só vou ter que arrumar isso quando chegar. Que hoje, agora, nem pensar. Cadê meu óculos? Que eu não enxergo nem o que tá. Tá, as coisas. Jesus. Tô perdidinha aqui, gente. Pronto, agora eu enxergo alguma coisa. Bem, é... Aqui das crianças, ó. A amiguinha tá capotada ali ainda, eu não quero levantar de jeito nenhum. Mas também quem gostaria. Agora são exatamente 4h25, ou seja, tô atrasada. Então, começando dessa das crianças. Hum... Aqui... Mas, 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 mas... Ufff! Tchau, tchau. 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E é isso, gente. Eu volto com vocês assim que eu sair da fábrica, tá? Até já. Tchau. Então, minha gente. E eu vou pra firma agora. Não vou mostrar nada, como de costume, porque ela não pode, mas eu volto a gravar pra vocês quando eu chegar, tá bom? Beija. Ah, lembrando, a comida dos cães, normalmente quando eu acordo assim mais cedo pra ir trabalhar, quem dá ou é minha mãe ou é meu pai. Eu só dei pros coelhos porque fica mais fácil, tá no meu quarto, é mais rápido, mas as crianças precisam de mais atenção. Então, tem que ficar olhando, tem remédio, tem as coisas, então não dá tempo. E eu tô indo trabalhar antes que eu vou tomar meu café da manhã na empresa, porque senão eu vou acabar me atrasando. Eu tenho que passar alguma coisa nessa boca aqui, eu queimei todinha aquele dia que eu tava fazendo o serviço lá no Vineyard House, ó. Tem remédio da boca. Passar manteiga de cacau. Tchau. Olá, pessoal. Voltei pra casa. Já troquei de roupa. E eu vou dar uma olhadinha aqui nas crianças só. Rapidão. Cadê? Olha o Gê. Olha o Gêzinho. Tinha que eu tinha fofa. Tava dormindo e eu acordei e ele não ficou tão feliz assim. A Ana também tá chateada comigo, olha lá. Agordei ela. Ô, da céu, eu tava no soninho da talde. Mas, enfim. Agora eu vou colher um pouco de hortelã. Porque minha mãe falou que ela vai tentar limpar a parte ali da mora. E... Tem muito mato essa ali perto mesmo. Aí ela vai tá limpando. Lá, com a sua cara, né? Aquele cortador de mapa. A máquina mesmo. E... Ela vai acabar de vão fora. O... As folhas, né? E eu achei muita judiação. Então eu vou pegar aqui uma tesoura. E eu tô indo lá colher um pouco pra não jogar fora. Só por isso mesmo. Aí, se eu não tomar chá hoje, eu vou... Sei lá. Guardar. Secar. Enfim. Querendo, não é erva, né? A gente sempre tá usando ervas aqui em casa. Então, não vai ser desperdício... Não é um desperdício completo. Aí eu vou pegar uma tesoura. Esse aqui não pode ficar do meu pai. Vou procurar uma tesoura pra... Pra usar. Acho que vou ter que ir lá no quarto dos números. Pera aí. Olha só o matagal que tá aqui. Júlio de ação. Aí, eu vou tirar esse aqui, ó. Isso aqui que eu vou estar tirando. Vamos tentar, né? Ó. Tem bastante. E tá perdido aqui, ó. Então eu vou ter que dar um jeito de... Cortar um pouco do mato pra eu conseguir ter acesso a eles. Mas eu acho que eu consigo, hein? Ao menos vamos tentar, né? Ah, e detalhe. Minha mãe não vai matar. Ela vai só cortar. Só que aí as folhinhas vão ser todas jogadas fora, né? Olha que linda flor, gente. Nem sabia que isso dava flor. Que legal. Olha o tamanho da minha morena, gente. Tá gigante de novo. Meu pai falou que vai cortar ela de novo. Vai fazer o quê, né? Mas é o tamanho dela, gente. Tá precisando mesmo, né? Nossa, tem um mato ali. Que tá com o tamanho dela. Caraca. Olha aquilo. Gente, isso aqui é um mato. Olha. Tá maior que eu? Caraca. É, mamãe. Precisa cortar aqui mesmo. Papai não tem tempo. Vai ter que ser a mamãe. E eu não consigo cortar, não. Eu tentei usar o sacário ontem. Ontem não. Domingo. Dei contar, não. Queimei o braço. Então vai ter que ser a mamãe. Caraca, tá gigante o matagal aqui. É, negócio que tá feio. Coitada morinha aqui. Ela tá batalhando por nutriente de ação. Vou cortar aqui e depois eu volto. Gente, acabei de colher aqui. Deu tudo isso aqui. E ó, grata surpresa que eu tive. Vocês lembram daquela plantinha que eu replantei? E eu achei que ela tava grande demais pro vaso. Eu resolvi colocar aqui pra fora. Pois é. Olha o tamanho que a Michelle ficou. Cara, eu nem tinha percebido que era ela. Olha isso. Gente, ela tá enorme. Ó. Mas como... Gente. Nossa, pequenininha. Tô aqui de boa. Mas, ó. Aqui. Gente. Não, eu vi que tinha. Tinha plantinha embaixo. Tinha. Eu juro que tinha planta embaixo. Olha a quanta de plantinha que saiu daqui. Subia daqui a pouco e tá pegando no chão. Gente. Olha o tamanho disso. Cara, eu vou trazer todas elas pra cá. Sem zoeira. Traz todas elas aqui pra fora. Minha gordinha tá gordona e eu nem vi ela crescendo. Caraca. Ela tá gigante. Tô chocada. Chocada, passada, espanada e tudo mais. Caraca. A bichinha cresceu. Pensa a Deus. Olha o tamanho. O vaso ficou pequeno. E aquele maior vaso que eu tinha. Caraca, menino. Meu pai eterno. Eu tenho que te colocar o quê? Num pneu? Caceta. Quero ver eu conseguir replantar ela. Deve ter dado nó nas outras plantas embaixo. Cara, eu não vi ela crescer. Eu não vi. Serião. Eu não vi ela crescer. Olha a diferença, gente. Aqui tá tudo morrendo. E lá tá vivendo pra caceta. Eu vou transpolar e tá tudo pra lá. Aqui não tá dando não. Coloca lá pra fora. Ela tá vingando. Tira daqui. Eu, hein. Oi, criança. Tudo bem? Nossa, tem com o Totô de novo. Tem Totô aqui de novo. Você quer colo? Não se apateia no cocô. Vem pra cá. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Que colinha mais linda aqui, Chiquinha. Ai, gostosa, minha coisinha. Minha coisinha. Nossa, minha coisinha. Minha coisinha. Opa. Hum, como é que enchei ele? Tudo bem? Tudo bem, amor? Oi, filho. Tudo bem? Ah, eita. Tá salgado? Tá salgado? Oi, Nick. Eita, Nick. Tá gordinho? Tá gordinho. Tá doendo? O que aconteceu? Ligou de novo? Tá doendo? Faz o dó e você brigou de novo. Foi? Foi briga? Foi briga? Ai, meu Deus. Olha lá. Oi, garotão. Eita. Vem aqui, Sessão. 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 Meu Sessão. Tá sentado, Sessão. E esse eu deixei de pulso aí. Tem que limpar o olho. Limpar o olhinho. Tem que fazer remédio de novo. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tô com o qual pra brigar? Ah, vem aqui. Tete, vem aqui. Ai, meu amor. Vem aqui, meu amor. Cê não veio. Meu medo. Meu medo. Tetezinho. Outra, outa, 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 Tete. Tô comendo com o cara inchado. Tô gavando de novo. Sessão, você brigou com a make. Oi? Foi com a make? Foi com a make que você brigou? Foi? Oh, garotão. Não, assim não. Pode ser valente de seguir. Oi, preta. Vem no colo. Vem no colo, minha preta. Você não veio no colo. Oh, meu Deus do céu. Quem vai tá deixando meu pé? Oi, hein? Oi, tchô. Vem, tchô. Ai, virou demais a patina. Ai, virou demais a patina. Minha tchôquita. Minha tchôquita. Oi, ó. Achei que você ia morder minha cara. Eu acho que você ia morder. É ela. Virei comida de pernilongo, gente. Tá tudo coçando. Eu achei que era alergia do mato, né? Não. É por causa de pernilongo mesmo. Aquela pequena mata tá cheia de pernilongo. Para sair arrastada de lá pelo jeito com o pernilongo. Putz. Caraca. Quinhaca, hein? Você quer colo? Cadê o nenô? Quem é 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 o nenô? Quer colo, nenô? Quer colo? Eita. Quer colo, nenô? Quer brincar, nenô? Você não quer? Você quer brincar? Você quer brincar? É, você quer brincar? É pra brincar. É pra brincar. Oh, meu Deus do céu. De coisa fofa. De coisa fofa. De coisa fofa. Pegar o bigode. Pegar o bigode. O bigode. Pegar o bigode. Bigodinho, bigodinho. Bigodinho. Coisa fofa. Opa, a costa caiu. Tudo bem, Tobi? Oh, meu Deus do céu. Queixinho, queixinho, queixinho. Cadê queixinho? Cadê queixinho? Cadê queixinho? Cadê queixinho? Cadê queixinho? Cadê queixinho? Oh, meu Deus do céu. Que folhinho. Isso que tá bom no colo. Que carinho. Né, Sala? Eita, Tete. Você dá um jump assim do nada, é? Você dá um jump assim do nada? Eita, Sachi. Sachi. Sem ciúme. Sem ciúme, filho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, menino. Tchoco, já fofa que é você. Olha a curiosa. Eita, não pode... Não gosta de me de... O que é você? O que é você? A fazer? Oi. Oi, Tchoco. Fala aí, Tchoco. Oi, Tchoco. Oi, Tchoco. Oh, meu Deus do céu. Ai, eu te cancha boa. Carinho, carinho. Ai, carinho, carinho. Carinho, carinho. 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 Eita, moleque bravo. Teclinha. Becão ali foi pro cantinho dela, né, Becão? Tá de boa. Miquinha também. Só os outros aqui, tá? Não todo mundo daqui. O que você vai fazer no meu cangote aí? O que você vai fazer no meu cangote? Você vai fazer no meu cangote, pô? Aú, Aú. Vai, Aú. É, não gostou muito, não. Dá a cara do Tchoco de perto da câmera. Mas ele é brabento. Tem que ir lá, brabento. Brabento. Por que você tá bravo? Por que você tá bravo? Dá a cara da Tchoco pra ele. Ó, sem briga. Ah, Tchoco. Ele é pequenininho. Mas eu dói. Ó o teu peso em cima dele. Tequila não vai fazer você assistir em mim, não? Se você assistir em mim, você vai ver só. Você vai ganhar uma fralda. Pintelho. Não consegue o que quer e você vai querer me molhar? Não, não. Não, não. Não, não cortou o teu... Opa dentro do teu olho? Foi? É gostando do bacão. Né, bacão? Cadê o bacão? Oi, bacão. Oi, bacão. Cadê o bacão? Que bacão? Aqui. Não. Não quero briga, né? Tá certa? Good girl. A mãe tá aqui escondida. Né? Mas tá difícil hoje, hein? O que que tem na barriga que tá dodói? O que que tem aqui na barriga que tá dodói? O que que aconteceu aqui? Deixa eu ver. O que que aconteceu na barriga que você fez dodói? Tem nada aqui. Por que tá dodói? O que que é tão dodas? O filho? O que? O filho? O filho? O filho? O filho? O filho? O filho? A mãe? O filho? É só a linguinha aí Cadê a linguinha? Cadê a linguinha? Cadê a linguinha? Ai, que linguinha fofa Que linguinha fofa Vai lá, vai, vai brincar Sabem que? Cadê o traco no papel outro? Cadê o traco no papel outro? Cadê a linguinha? Deixa eu adivinhar se eu tô brigando de novo Cadê o traco no papel outro? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E dá um pulinho. Me fala aqui, Liquinha. Dá um pulinho. E olha só pra onde meu pai me arrastou agora à tarde. É, barracão. Bora trabalhar mais um pouquinho? Ele falou, tô indo. Você quer ir? Vou, né? Bora trabalhar. Limpei ali, meu pai deu outra catada. A gente tirou só isso aqui que tava lá dentro do carro. Misericórdia. Misericórdia. A bagunça agora foi organizada. E como o fim de semana a gente só entrou em casa, comemos saindo, correndo. Correndo. Ou isso nem isso, nem isso. Não tem isso. Não tem isso. Agora é a minha vez. Pra me divertir. Isso aqui. Agora ela é isso. Olá, pessoal. Então, voltei. E agora já tô com o banho tomado, já jantei. Não fui mais à janta porque, como meu pai e minha mãe estavam em casa, eu fiquei meio assim de gravar. Ninguém tava afim de ficar com uma câmera apontada pra cara um do outro. Aí eu resolvi não gravar. Hoje não, tá? Mas amanhã, na hora de fazer o bentô, eu mostro pra vocês o que eu comi hoje e o que eu vou comer no almoço. Então, meio que completa uma coisa com a outra, tá? Mas o dia foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se eu ainda tiver com o negócio da Amazon correndo, vai tá aí na notificação. E tem um cãozinho querendo fazer cocô. Acho que sim. Tá. Eu vou ter que parar pra pegar cocô e já volto. Tobi! Deixa que eu pego, Tobi. Quando ele fizer, deixa que eu pego. Não precisa me ajudar, não. Aí eu vou ler mais um pouquinho desse livro, que já tava quase no finzinho também. Já tô ficando triste porque não tem sequência, né, gente? Ó, tá aqui no finzinho já. Aí não tem a sequência. Já tô triste. Eu não quero terminar porque não tem sequência. Aí tão cogitando já, né, até essa parte do livro, se eu não me engano. É esse volume em série, né? Pra televisão. TV fechada. Pra... Alguém subiu a escada. Enfim. Eu tô aqui nessa vibe meio, quero dormir, preciso dormir, quero ler. Não dá pra não... Eu quero gravar ao mesmo tempo. Porque, na verdade, eu acho que não deu nem meia-noitinho. Ah, 10h52. 10h52. Ou seja... Eu vou ter que esperar mais um pouquinho pra poder colocar o link da Amazon no vídeo que tá sendo postado hoje. Então, tecnicamente, eu tenho que ficar acordada até meia-noite. Isso, gente. Vou colocar o despertador, né? Pra quem... 10h pra meia-noite. Ai, ai. Ah, e antes que alguém me pergunte, tá? O porquê que a minha foto aparece aqui na frente é porque é mais fácil de identificar. Por exemplo, meu telefone é parecido com o da minha mãe, que eu do meu pai. Ou, às vezes, eu esqueço o meu telefone em algum lugar. É só olhar a cara aqui, dá pra ver que sou eu, né? Ou não. Será que tá parecida? Juro que eu não usei Photoshop, tá? Esse aqui é só maquiagem. Isso é só maquiagem. É o melhor Photoshop que tem, né? É, a dita da maquiagem. Nesse dia eu ainda fui uma amiga que fez minha maquiagem. Eu fui fazer a sobrancelha e ela resolveu fazer a minha maquiagem. Vou conseguir expostir isso, tudo mais. Eu uso um treco desse no meu dia-a-dia. É. Não. Uso pra sair? Musashi! O que você tá aprontando? Quero saber o que você tá aprontando. Olha a cara do cidadão. O que você tá aprontando? Hein? Até sentou, né? Tá futricando aí. Mas tu é arteiro, Musashi. Benza Deus se tá arteiro desse jeito. Eu prefiro você arteiro assim, sabia? Do que doente. É benzadeu que você tá arteiro desse tanto. Só ficar comendo porcaria, não dá, né? Querer comer matou agora? Lamber matou sujo? Eu não vou trocar se matou agora. Acabei de trocar? Quero saber por que tá sujo desse jeito. Matou se vocês tão... Ah, se fêmea tá sem fralda. Tem fêmea que tá sem fralda, é isso. Ah, agora vai fingir que tava dormindo. Que vai dormir. Faz que nem eu. Fingir que vai dormir e dorme. Tá? Mas você não quer dormir em cima da cama, não? O mais confortável do que no chão duro. Olha o resto da tropa. Choco, mimi, tentando mimi. A Miki, a sessão lambi-lambi. A Lili já tá dormindo. O tequila não deixa eu tirar a roupa que tá ali embaixo. Ele juntou ali minhas roupas ali e não quer tirar de nenhum. Quer dormir em cima, então dorme, né? Fazer o quê? E eu nunca vou acordar ele pra tirar a roupa ali de baixo. Vai que ele tenta me morder de novo. Deixa ele dormir. O que que tá procurando, Mika? Que cheiro diferenciado é esse? Mosashi achou o quê aí? Palha de coelho? Sério? Mosashi? 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 Sashão? Nossa, o moleque tá terrível. Tá terrível e tá uma benção. Porque continue fazendo arte. Porque, olha, ele doente dá um trabalho danado. A gente fica preocupado. Pachuchu. Tá explorando o quarto. E como os coelhos ficam andando por aqui, aí fica cheiro, fica... É diferente, né? Então ele tá se familiarizando de novo com o quarto. Aí ele acha alguma coisa que os coelhos esconderam. Aí ele come. E assim fica. Mal não faz. Então tá tudo certo. Nossa, isso vai dar briga. Mosashi, Tobi. Obrigado, Tobi. Isso, só porque aí não tem briga. Isso, meu filho. Mas é isso, gente. Meu dia foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha e se inscreva no canal. Acionando o sininho de notificações. E desculpa a minha cara, assim, de fechar os vídeos. Porque, de fato, é final do dia. Eu tô com sono. Eu tô cansada. Mas, pelo incrível que pareça, eu tô com aquela sensação de... Tá tudo ok, sabe? Deu tudo certo que precisava fazer. Tudo que eu precisava... Tudo que eu queria fazer, não. Mas tudo que foi feito, foi feito, assim, com gosto, sabe? Porque, de fato, eu queria fazer. Foi produtivo o dia. Então, eu me sinto, assim, satisfeita com um dia produtivo. E é isso que eu venho colocando bastante aqui no canal. Esses vídeos. Porque eu sinto que, de fato, eu estou fazendo algo de bom. Algo construtivo. E isso me faz bem, me faz feliz, tá, gente? Por mais que eu termine, assim, com essa cara acabada. E acorde com o cara de quem tomou um choque. É isso, gente. Eu tento mostrar pra vocês a realidade. Eu não tô aqui pra mostrar pra vocês aquele modelo de youtuber, de digital influencer que a gente tá acostumado a ver por aí. Que é aquela questão mais editada, sabe? Acordou, já tá com maquiagem. Já tá com bebelins. Fez aquele monte de coisa no cabelo. Ou seja, a pessoa acordou, já faz pelo menos umas 5 horas. Pra se preparar, pra fazer de conta que acordou. Sabe aquele filme modo avião? É bem isso. A pessoa normalmente faz isso. Eu duvido que acorde daquele jeito. Então, na minha opinião, é bem modo avião. Modo avião. Então, sinceramente, eu não queria esse tipo de conteúdo aqui no canal. Eu sempre fui muito realista com vocês. Mostrando o que de fato acontece. Sendo uma coisa convencional, comum. Até uma coisa um pouco mais elaborada. Eu ainda tento mostrar pra vocês a essência do ser humano, sabe? A bagunça do dia-a-dia. A desordem. Enfim. Os imprevistos que acontecem. Nada acontece. Tipo, isso vai acontecer nessa ordem. Assim, assim, assim. Minha vida não é assim. Nunca foi. E se, por acaso, alguma vida de alguém seja desse jeito, parabéns. Porque a minha não é. Então, quando eu vejo esse tipo de canal onde tudo acontece de forma cronometrada, o pessoal troca de roupa várias vezes no dia, e arruma cabelo, arruma maquiagem, e faz isso, e faz aquilo, pra mim, é muito fake. Porque eu não consigo isso. E eu empregar esse tipo de filosofia na minha vida não dá. Então, eu acredito que não seja tão realístico. E eu sempre trouxe a realidade aqui pra esse canal. Fosse com lágrimas, com sorriso, com animação, com desânimo também, mas eu sempre trouxe a realidade. Mesmo quando eu tava meio doentinha, mesmo quando eu não tava me sentindo muito bem, eu sempre trouxe a realidade do dia a dia aqui pra vocês. Ou simplesmente deixava alguns dias sem vídeo, né? Tipo, sem gravar vídeo. Mas sempre postando. Porque eu nunca postei um vídeo por dia. Nunca gravei um vídeo por dia. Eu sempre gravei mais de um vídeo. Agora que eu tô gravando um vídeo por dia, mas é porque é vlog. É um sistema diferente. eu tô gravando vários takes e momentos e tentando capturar o máximo possível de momentos diferentes, interessantes, momentos que eu quero guardar na minha memória, que eu sei que eu não vou conseguir guardar. Principalmente isso. São coisas corriqueiras que vai chegar num dia que eu não vou me lembrar disso. Se vocês me perguntarem o que eu filmei ontem, eu não lembro. eu simplesmente vou lembrar o que eu editei ontem. Mas o que eu filmei eu já não lembro. Ou seja, eu nem sequer... Eu vivi e não lembro. Eu filmei e não lembro. Então, é muito corriqueiro, sabe? E a vida aqui no Japão é desse jeito. Você acorda, vai trabalhar, volta, come alguma coisa, dorme. Acorda, vai trabalhar. Então, é muito corrido. As coisas acontecem, coisas pequenas. Você não... Não consegue absorver, você não consegue aproveitar. Hoje... Olha só a situação. isso tudo era uma cocheirinha no ouvido, gente. Eu não aguentei, eu tive que filmar isso. Mas são pequenos momentos, assim, que eu gosto de estar compartilhando com vocês. É... Pra mim também é uma forma de exercitar minha memória, né? Porque, né? Tá precisando, pelo jeito. Mas, de todas as coisas, sim, pelo menos eu vou estar tendo essas memórias, esses vídeos, que antigamente a gente via muito em filme, que era ter os vídeos de família. Hoje já não tem tanto disso. É mais aqueles vídeos editados, foto editada, por fotógrafo, enfim, aquele monte de coisa. Os álbuns, não é aqueles álbuns que a gente estava acostumado de cabelo arrepiado, criança com chocolate até no pé. Eu tinha uma foto dessa, em algum lugar eu tinha essa foto. Eu comendo, acho que era manga, olha, chocolate, não lembro o que que era. Só sei que eu tinha passado, acho que eu tenho a foto da manga e do chocolate, passando a comida no pé e depois passava na cabeça e depois comia, enfim. Esse tipo de foto, de vídeo, já não existe mais. As pessoas já não querem mais mostrar essa realidade, querem mostrar aquilo que é editadinho, que é bonitinho, que já é tudo perfeitinho. E isso me dá uma agonia que eu olho assim, mas tá bom, é bonito para se guardar. mas cadê a realidade, a essência de cada um? Então, eu resolvi trazer isso para o canal. Eu sei que não é, eu não estou assim na minha melhor forma, minha pele não está lá grande coisa, eu estou com o óbito queimado do, 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 daquele último vídeo que eu fiz, do fim de semana, que foi o, do Vinícius House, né? Eu não sei quando que vai ser, quando vai subir o vídeo, mas enfim, eu gravei, era fim de semana. Se vai passar aí outro dia, eu já não sei. Mas enfim, vai ser alguma coisa relacionada à Vinícius House, porque foi isso. Mas enfim, tem mais alguma coisa que eu gostaria de conversar com vocês? Eu acho que não, eu acho que por hoje eu vou ficar por aqui mesmo. O link da Amazon vai estar aqui na descrição por 24 horas, sendo válido por 24 horas, mas se vocês estiverem assistindo esse vídeo em um dia que não for o dia que eu postei, entra no vídeo mais recente e clica no link da Amazon, vocês vão ser redirecionados para a página da Amazon, sem custo nenhum adicional para vocês. Infelizmente, não temos um cupom de desconto, mas desse formato vocês vão estar auxiliando, apoiando o canal, porque nós estaremos recebendo uma comissão de... se fosse uma comissão de venda, né? Então, vai ficar... vocês vão estar ajudando a gente sem estar tirando dinheiro do bolso. É bem isso, tá? essa é a questão principal, vocês vão poder ajudar o canal sem precisar tirar o dinheiro do bolso de vocês. O dinheiro que vocês vão pagar, o valor que vocês vão pagar da compra de vocês, é somente da compra de vocês e das coisas que o site em si já está... já acoplou, né? Que é, sei lá, eu acho que tem TechBin, alguma coisa assim, né? mais... envio, né? Taxa de envio. Mas a questão do link, vocês não vão estar pagando nada, tá, gente? Então, se vocês puderem clicar no link e ir para a Amazon fazer suas compras, nós do canal de DJP agradecemos muito, porque isso vai ser... é uma porcentagem pequena, mas é de grande ajuda, tá bom? Então, a gente está investindo aí no canal. e eu vou deitar um pouquinho, vou ler um pouquinho, esperar da meia-noite para poder estar postando o próximo link para vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até amanhã. Boa noite. Pessoal, e para vocês que querem apoiar o canal, é super simples e fácil. É só procurar o canal de DJP lá no YouTube, e clica no último vídeo, no vídeo mais recente do canal. Assim como mostra aí na figura. Aí, você vai clicar nessa setinha ao lado do nome do vídeo, vai na descrição do vídeo, clica no link da Amazon, que estará em azul, vai para a Amazon e faz suas compras normalmente, sem nenhum custo adicional e ainda assim, apoiando o canal, pois dessa forma estaremos ganhando uma comissão por vendas. Obrigada a todos e boas compras!